Aperol Fizz, uma versão um pouco mais inusitada, um pouco menos consumida aí do Aperol misturado em coquetel. As pessoas costumam beber por aí o Aperol Spritz, aquele que é feito com espumante. Esse aqui é uma versão um pouco mais fácil de preparar, porque você não precisa ter uma garrafa aberta de espumante para poder utilizar. A gente vai utilizar água com gás no lugar e acaba ficando mais leve também, até porque a própria água com gás não tem álcool que o espumante tem. A gente vai dar uma compensada para trazer um equilíbrio legal, mas você vai ver que esse é um coquetel leve, frutado, bom para qualquer ocasião, mas principalmente para dias mais quentes. Então se você gosta do Aperol Spritz, o drink de hoje é para você. Então fia comigo depois da vinheta. É isso meu amigo, eu sou o Tato e bem-vindo de volta ao meu balcão e já vai me seguindo no Instagram se você ainda não segue. Ele está aparecendo aí na tela e lá eu produzo um conteúdo exclusivo para as redes verticais que eu tenho certeza que vai gostar pra caramba. Então vamos embora para a receita, eu vou pegar aqui o meu copo longo, é onde eu vou fazer o meu Aperol Fizz. Lembrando, Fizz é uma categoria de coquetel, uma família de coquetel. Esses coquetéis que são borbulhantes, são leves, refrescantes, você vai aprender aqui essa versão onde a gente vai trazer o Aperol para essa família de coquetéis. Então, copo longo e para esse caso aqui a gente já vai começar com o gelo, porque aí a gente já vai deixando todos os ingredientes gelados para quando a gente colocar a água gaseificada, ela não perder tanto gás, afinal ela está entrando em contato com substâncias geladas. Isso preserva o gás, então vamos para o gelo. E aí, muito ou pouco gelo? Sempre tem muito gelo, obviamente, a gente quer reduzir a diluição desse coquetel. Então, muito gelo para ele ficar bem gelado. Vamos lá. Foi até demais. Vamos para o primeiro ingrediente que vai ser o Aperol, né? Vamos começar pelo principal, pelo Aperol. Vamos colocar aqui 40 ml. Ah, Tato, mas só 40 ml? Até passei um pouquinho, não tem problema. Sim, 40 ml. Por quê? Porque ele não vai ser a única bebida alcoólica aqui da nossa mistura. A gente vai colocar aqui também gin. Sim. E você pode utilizar, se quiser, até whisky no lugar ou vodka, vai trazer notas diferentes de sabor. Eu acho que com o gin fica mais interessante. E por que eu estou adicionando o gin aqui? Eu vou colocar só 20 ml, tá? De 15 a 20 ml, depende de quão forte você gosta do seu Aperol Fizz. Eu estou colocando o gin para compensar a quantidade de álcool que viria no espumante aqui para esse coquetel. Eu vou colocar água com gás, que não tem álcool nenhum. Então, ela ficaria mais leve. E você pode fazer ele mais leve sem problema nenhum. Eu só gosto desse drink mais equilibradinho. Menos leve, assim. Eu gosto dele um pouco mais presente, o sabor do álcool mesmo. Feito isso, a gente ainda vai adicionar limão na receita. A gente vai colocar aqui por volta de 20 ml. 20 ml de limão. Até derramei tudo para fora. Olha o vacilo. Belezura. Temos aqui a nossa misturinha, que já está praticamente pronta. A gente só vai completar o nosso copo agora com água gaseificada. Vamos colocando aqui, ó, devagarinho em cima do gelo. Tentar fazer ela espumar o mesmo possível. Está vendo que não está subindo muita bolha aqui, exatamente porque eu estou colocando devagarinho em cima do gelo. Beleza. Uma mexidinha, mas de leve. Agora que você já colocou o ingrediente gaseificado, você não vai mais mexer isso aqui igual o maluco, né? Você vai mexer de boa, trazer aqui o aperol lá do fundo para o alto e misturar bem esse coquetel. Ele vai tomar essa coloração alaranjada bonita aqui que você está vendo. E agora um toque pessoal meu. Você segue se você quiser. Eu gosto desse drink um pouco mais amargo. Um pouco mais intenso, mais incômodo mesmo no fundo do paladar. Então eu vou adicionar aqui bitter aromático, um único dash. Ah, Tato, mas o aperol já é um tipo de bitter. Isso aqui não vai ficar muito amargo? Não vai. O aperol, ele está bem longe de ser um bitter muito amargo. Então isso aqui vai dar até uma equilibrada legal aqui, equilibrar a acidez do limão. Eu gosto dessa forma. Vai de como você preferir. Maravilha. Um único dash está ótimo para mim. Vou dar uma mexidinha de leve aqui em cima, ó. Eu gosto do meu bitter mal misturado. Então, aqui está perfeito. Vamos só finalizar esse drink. E vamos finalizar com uma fatia de laranja. Vamos colocar lá para dentro, assim, ó. Olha que beleza. E está pronto o nosso aperol Fizz. Está aí um drink refrescante, um drink leve. Vamos provar. Oh, delícia. Isso aqui é leve, é refrescante, perfeito para dias quentes. Você vai beber tranquilo, sem ficar sentindo que está bebendo álcool forte. Mesmo com as notas amargas do bitter e do aperol, isso aqui ficou super leve. Você quase não sente esse forte do amargor. O amargor aqui nesse coquetel, ele só torna o sabor menos monótono. Você toma por mais tempo. Você enjoar desse sabor aqui. E você sabia que eu tenho curso de bartender, né? Você me segue aqui há algum tempo no YouTube. Mas caso você tenha chegado de última hora, caído de paraquedas aí, saiba que eu tenho um curso online muito legal de bartender. Completaço, com conhecimento técnico, conhecimento teórico. Você vai aprender sobre a história da coquetelaria, a história dos coquetéis que você aprende, as técnicas exatas de você preparar coquetéis perfeitos. Então, ó, vai lá no link que está aqui na descrição desse vídeo e conhece o meu curso. Dá uma olhada lá, olha o conteúdo, olha o material didático que você recebe de bônus, que eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. No mais, esse daqui foi o Aperol Spritz e você pode considerar, se quiser, se tornar um membro aqui do canal. Clica no botão seja membro aqui embaixo que você vai conhecer as vantagens dos planos para membros. Membros barbec, membros bartender e membros chefe de bar aqui do canal. E como eu disse lá no começo do vídeo, esse aqui é um drink perfeito para você que curte o Aperol Spritz, mas você queria algo mais leve ou, de repente, você não tem um espumante aí na sua prateleira e você quer beber o Aperol de uma forma refrescante, frutada. Tá aqui uma excelente opção, meu amigo, Aperol Fizz. Muito obrigado por assistir, não esquece de comentar aqui embaixo, deixar o seu like no vídeo e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau! Considere conhecer os meus e-books e os meus cursos, tem link na descrição desse vídeo. E me segue nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela. E aí E aí